Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu com meu pai vai estar trazendo mais um vídeo aí para vocês. Fala aí pai sobre o que se trata esse vídeo. É isso aí João, é isso aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos fazer mais um vídeo para vocês mostrando essa bomba aqui que fizemos para nós colhermos o mel das nossas abelhas borá e serve também para colher o mel da beira já está aí, tá? Então aqui ó, como vocês podem ver, vamos mostrar aqui o que nós fizemos passo a passo. Pegamos essa bombinha aqui, um projeto de um amigo aí que mandou para mim, eu gostei, fiz para fazer um experimento aqui e deu muito certo, tá? Pode ver aí que tem um vídeo que nós arrancamos o mel da borá e ficou top, nós enchemos aqui de mel da borá. Deu um resultado bom né pai? Isso João, deu um resultado resultado legal, desde que ela fica no baixo, para você ajudar ela a puxar né? Porque aqui como vocês podem ver, João ó, é uma bomba de água, tá? É uma bombinha de água ó, tá? Uma bombinha de água, essas de galão que você coloca em cima do galão aí, para puxar a água, para você estar tomando a água. Então eu comprei ela, paguei muito baratinho uma bombinha dessa aqui, tá? Paguei 25 reais dessa bombinha e deu certo aí para mim estar colhendo o mel da beira. A gente comprou pelo celular né pai? Isso, aqui João ó, como que eu vou mostrar aqui, o que que eu fiz aqui, que eu fiz ó, tá? Aqui ela vem com uma mangueirinha, tá? Ela vem com uma mangueirinha, que aqui vai no galão para puxar a água. Eu cortei aqui, fiz um desbaste aqui, para mim estar encaixando essa mangueira aqui, tá? É passada a mangueira ali, para ela estar dando a sucção dentro do pote de vidro, tá? E aí, olha aqui, como você vê, aqui é a tampa né? Aqui vai uma, a mangueira que vem o mel, tá? Que é jogado o mel aqui dentro. E aí eu fiz o corte ali, para passar ela aqui. Mas não precisa fazer isso aí, tá? Pode ser por fora. Se aí vai de quem preferir, pode ser por fora. A gente passou a mangueira toda ali por dentro né pai? Isso, aqui você tira com uma chavinha filha pequenininha, e aí foi aonde que eu fiz o corte aqui, um furo aqui, passei essa mangueira. Que é onde que eu coloco nos potes de mel aí, tá? Coloca no potes de mel, lógico que tem o vídeo aí aqui mostrando, abrimos com a faca né? O João abriu com a faca e eu fui colocando nos potes para estar puxando o mel. Então é isso aí galera ó, aqui, vamos dar um encaixe aqui João ó, eu puxo aqui para estar mostrando para vocês. É ó, ali ó, começa aqui né pai? Sai lá do outro lado, onde a gente já vai estar levando ela direto no pote de mel. E aqui você pode, você puxa ela para você estar encaixando a mangueira aqui João. Aqui vai a mangueira, eu furei a tampa. Pode ver que é um furo maior por causa da mangueira que é maior para encaixar aqui que é maior. E aqui é menor que a mangueirinha pode ser mais fina tá? Mas eu tinha essa mangueirinha, gosto dela que é transparente para ver o mel sendo sugado tá? Aí aqui galera, aqui que é o grande que da questão tá? Aqui nós temos que colar. E você fura, se você pôr a mangueira aqui não vai estar dando certo, não puxa o mel, porque não dá a pressão de sucção para estar puxando o mel. Que ela, ela é aqui, ela faz a pressão, que aí aqui ela vai estar puxando para mandar na mangueira aqui, para estar caindo ali. E se você, aí a gente encaixa aqui ó, se tiver vazando o ar, não vai puxar o mel tá? Não vai puxar o mel ó, deixa eu encaixar aqui João. Vou encaixar aqui ó, tá? Que aí, é de rosca né? É um vidro, esse é um vidro de palmito aí, é um vidro de palmito. E aí, o que manda então é você tá colando aqui. O silicone. Isso, eu colei com silicone, os quatro, o lado de cima e o lado de baixo. Pra que? Pra não tá vazando o ar. Se tiver vazando o ar aqui, ele não puxa o mel. Mesmo se você não encaixar aqui direito a tampa, vai passar ar, ele não vai puxar o mel também, tá? Então é isso aí, tá ó, pra você. Serviu muito legal, pra nós tá puxando o mel, pra nós tá fazendo a colheita do nosso mel. É no vidro, depois daqui do vidro nós coamos ele e colocamos nos vidrinhos. Tem até os vidrinhos aí no canal, tem o vidro também, dos vidrinhos do mel da Borá, tá? Olha aí, então, se tiver vazando o ar galera, não vai puxar o mel, tá? Então você deixa ele bem certinho, cola ele bem legalzinho. A cola de silicone e depois você tá lavando, né? Tá lavando bem bonitinho, tá higienizando, né? Tá bom? Aí fechou aqui, põe na parte de baixo lá, colocou na parte de cima lá do mel da melgueira, tá aí? Bora puxar o mel, tá bom? Lá foi. E aí, ali vai cair o mel e vai enchendo o mel. Vai ali cair no mel, ali vai sugando. Então é isso aí, uma bombinha barata, muito barata, fácil de fazer, praticidade boa, porque é muito fácil de fazer. E deu o resultado, que eu puxei o mel da Borá, deu o resultado legal, tá? Dá pra tá apanhando uma mangueirinha menor aqui, ó, mais fina, né, no caso. Ô pai, vai tá gastando bem pouco, né, pra ter um, né, pra você ter um equipamento bom aí, que você vai tá conseguindo fazer todo esse processo de puxar mel, de Borá, puxar mel de Jataí. Vai tá auxiliando muito você aí, que colhe o seu melzinho aí. Tá vendo, ó? Ó. Pode ver, ó, que ele pega pressão, ó, tá vendo? É aqui, por aqui que ele puxa. E aí, ele faz a sucção, é onde que ele puxa esse daqui, ó. Aí ele puxa aqui, por essa mangueirinha, é onde que eu ponho lá, que ele puxa o mel pra dentro do vidro, tá? Essa sucção. Tá bom? Então é isso aí, João. Vidinho aí da bombinha de colheita de mel que fizemos aqui, tá? E deu muito certo pra vocês estarem fazendo aí também, tá bom? Muito fácil aí, né, pai? Mais uma dica aí que o Meliponária Piar tá trazendo para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele seu likezão top aí pra tá sempre ajudando nós. e pra nós saber que você gostou desse vídeo, né, galera? Se você não é inscrito aí, já se inscreve no canal, né, pai? É de graça, você ajuda nós e você fica por dentro de todos os vídeos. É isso aí, galera. É isso aí, João. Um abraço a todos e ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!